Olá meninas, o vídeo de hoje como vocês já leram aqui no título do vídeo É o segundo diário de obra Eu sei que vocês amaram o primeiro diário de obra E eu fiquei muito feliz Então eu tentei correr o máximo pra postar o 2 E tá super legal Então eu espero que vocês gostem Eu não vou falar tanto agora pro vídeo não ficar longo Mas se você quer de paraquedas nesse vídeo Já se inscreva no canal pra você poder assistir o próximo diário de obra Que eu já estou gravando E se você ainda não viu o primeiro diário de obra Corre lá pra ver, eu vou deixar aqui no card E no fim do vídeo Já aproveita e já deixa o seu gostei Clica bastante aí que ajuda muito na divulgação do vídeo O primeiro diário de obra já deu uma estouradinha Em duas semanas já estava com bastantes visualizações Então eu me animei muito mais pra vir gravar o 2 Que eu sei que vocês gostaram Então é isso, vamos para o vídeo Gente, hoje eles só concretaram o fundo do buraco Amanhã vai vir outra equipe Pra poder fazer outra parte Então meninas, hoje é o primeiro dia da segunda semana de obra Hoje a etapa desses pedreiros acabaram Como eu mostrei pra vocês Eles concretaram o buraco dessa pata Amanhã acho que vai vir outro grupo Porque é outra etapa Vou filmar mais pra vocês Bom dia meninas Hoje é a segunda semana de obra Na semana passada eles terminaram Eles resolveram começar na segunda-feira Que aí trabalhava a semana toda Então hoje é a segunda semana de obra E começou outra etapa Que é colocar os ferros dessa pata dentro do buraco E eu esqueci de mostrar pra vocês Mas eu mostro agora Que um serralheiro fez o esradier Então eu vou mostrar pra vocês agora Como que tá a obra Olha o barulhinho Os pedreiros chegaram agora pouco na obra E eles já estão fazendo uma bagunça lá Gente, chegou mais cimento Ele tá fazendo nível ali Aquilo é lá o que foi? Essa madeira? Essa madeira aqui é pra bater o nível da rua Lime as creep While you and me repeat This bittersweet heat Is suffocating I'm waiting And always hesitating Kryptonite desire Set my heart afire Heart on fire Set my heart afire Yeah Música Diamante, você tá aí preso neném, tá preso neném Meu diamante negro, cadê o rabinho do meu neném? Cadê o rabinho? Cadê? Patinha, dá patinha A patinha mamãe, a patinha, dá patinha de novo, dá? Ai neném Música Olá meninas, hoje é o segundo dia dessa segunda semana de obra Ignora esse barulho que é do cachorro da vizinha Então, hoje fizeram várias coisas aqui na obra, os pedreiros já foram embora Então está aqui na obra, vou mostrar pra vocês o que aconteceu hoje Como eu mostrei pra vocês no outro dia, eles colocaram essas madeiras aqui pra segurar esses ferros aqui Que tem um arame em volta de todo o terreno Então colocou aqui em tudo E eles já colocaram esse ferro aqui dentro dessa pata Então colocou mais concreto aqui que já tinha um pouco Eles colocaram esse ferro em todos os buracos Então está assim O que foi neném? O que foi? Quando eles estavam quebrando aqui, eles esqueceram que essa parede era dupla E eles não quebraram a parede Então está assim Aí o pedreiro que veio hoje teve que cortar assim Então foi isso que aconteceu hoje Amanhã eu vou mostrar o nome pra vocês Mas antes de terminar esse dia Eu vou mostrar o terreno todo daqui pra lá e de lá pra cá Fala tchau pessoal Aqui ó Tchau pessoal Meninas, acabou de chegar 40 sacos de cimento Aqueles ali já tinham Então chegou muito cimento Eles estão amarrando o assentamento Sorriso Dá sorriso Meninas, eles estão aqui na obra Os pedreiros já foram embora Então eu vou mostrar pra vocês o que eles fizeram hoje Ai eu estou muito feliz Já está dando pra ver os tamanhos dos cômodos Dos quartos, da sala, da cozinha Ai eu vou mostrar pra vocês, eu estou muito feliz Eu estou aqui de trás mostrando pra vocês Então eles colocaram essa cinta aqui nas pilastras Que está aqui na sapata E já dá pra ver o tamanho dos quartos Aqui desse espaço aqui é o meu terraço Quando eu fiz a minha casa Aqui minha varandinha Aqui a cozinha e lavanderia Como eu falei aqui é a cozinha e lavanderia Aqui é a sala Lá também é a sala É a sala de jantar e sala de estar Aqui é o escritório e o banheiro E lá é o lavabo E ali são os dois quartos Está ficando muito legal Amanhã eu vou filmar mais pra vocês Certo de aterrar isso daqui Porque vai ser daqui pra baixo Então vai ser alto Vamos ter que aterrar tudo isso daqui E depois vem os blocos que botar aqui E depois os tijolos Vou gravar mais pra vocês o que vai acontecer Meninas, estou aqui na obra Não estou me lembrando mais que dia de obra é esse Mas eu vou colocar aí pra vocês Então vou mostrar pra vocês o que aconteceu hoje O que está acontecendo Ontem essas colunas aqui estavam com a madeira Que nem lá atrás E agora E hoje eles tiraram Tá bonita ver essa coluna Eles estão fazendo cimento aqui Pra colocar lá no buraco Bom dia meninas Estão onde? Na obra Olha o barulhinho Então meninas Eles estão colocando a madeirinha na viga E eu vou mostrar pra vocês Bom dia meninas Mais um dia de obra E eu vou lá agora mostrar pra vocês Ontem eu não consegui mostrar o que eles estavam fazendo Porque começou a chover Hoje o tempo está bem nubladinho Está bem fresquinho E eu vou mostrar pra vocês o que está acontecendo na obra Então vamos lá Meninas a obra está assim Agora já dá pra ver os cômodos Os tamanhos E está super legal Ontem eles colocaram essas madeirinhas aqui na viga E hoje eles vão encher de cimento Eles já estão colocando cimento aqui Eu vou mostrar pra vocês agora E já está chegando na melhor etapa Que é de suspender as paredes Que é aí mesmo que já vai dar pra ver como que é Então está ficando super legal Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti